Música Desenrola Brasil, como participar, segundo o FDR, segunda-feira, bem-vindos, sou Henrique, com a antecipação anunciada pelo Ministério da Fazenda na última semana, o Desenrola Brasil começa a negociar as dívidas dos brasileiros a partir desta segunda-feira, então a partir de hoje já é possível estar renegociando suas dívidas, começa hoje tudo, né? O programa ainda conta com um referencial em destaque, o perdão de dívidas de até R$100, então se até R$100 você tem dívidas de até R$100, você vai ser perdoado, seu nome vai estar limpo. O Desenrola Brasil começa atendendo os cidadãos inadimplentes pelas regiões, inadimplentes regidos pela faixa 2 do programa, este grupo deve apresentar renda mensal de até R$20 mil, então também tem uma renda que a pessoa vai ser atendida se ela estiver de acordo com essa renda. A segunda fase terá início somente no mês de dezembro, permitindo a renegociação das dívidas dos brasileiros, incluindo a faixa 1, então a segunda fase terá início em dezembro, em dezembro eu estou falando agora de uma faixa, mas terá outra. Na faixa 1, por hora os beneficiários da faixa 2 do Desenrola Brasil poderão renegociar dívidas juntos com as instituições financeiras, em contrapartida o governo federal oferece bancos e estímulos para colocar as negociações em prática, então o governo está oferecendo estímulos para os bancos, para eles estarem renegociando as dívidas, então eu ainda não consegui ver, mas talvez já tenha uma plataforma que você consegue estar renegociando as dívidas, a plataforma do Desenrola Brasil, é importante saber que este grupo precisa ter dívidas inscritas até o dia 31 de dezembro de 2022 e que ainda estejam ativas, então é um ano específico também que a pessoa tem que ter dívida, né? A partir do dia 31 de dezembro de 2022, se a pessoa não fez dívida, se a pessoa fez dívida, significa que ela não está dentro do plano, é só até dia 31 de dezembro de 2022, é pra cá, né? De acordo com as regras, o prazo mínimo para quitar as dívidas pelo Desenrola Brasil é de até 12 meses, então até 12 meses é o prazo mínimo para quitar as dívidas, né? Na oportunidade, o Ministério da Fazenda informou que a estimativa é para cerca de 30 milhões de brasileiros sejam atendidos por esta faixa, então é 30 milhões de brasileiros, hoje o governo também tem muito, já tem os dados de todo mundo, praticamente de todo mundo, então aqui já é uma estimativa, é bastante pessoas. Critérios da renegociação de dívidas pelo Desenrola, existe critérios também. O programa deve facilitar a renegociação de débitos por meio de duas categorias de devedores, são elas, a faixa 1, pessoas devedores, que estão devendo, pessoas cuja renda mensal é de até dois salários mínimos, então se a pessoa tem até dois salários mínimos, 2.640, a pessoa está dentro, então se passar disso já não está dentro dos critérios, daquilo que o programa pede para a pessoa ter para participar. Ou que estejam escritos no Cade Único, as dívidas deste público não podem ultrapassar 5 mil por pessoa até o dia 31 de dezembro de 2022. Então não pode ultrapassar de 5 mil as dívidas, hein? As dívidas não podem ultrapassar de 5 mil não, até dezembro de 2022. Os cidadãos inadimplentes poderão renegociar dívidas junto com bancos, varejistas, companhias de água, luz e telefone. No entanto, não serão incluídos débitos com garantia real, ou que seja crédito rural e financiamento imobiliário. Faixa 2, este grupo é composto por todos os demais brasileiros endividados que não se enquadram nas regras faixa 1. Na faixa 2, somente as dívidas bancárias poderão ser renegociadas. Então, faixa 2 já é outro tipo de coisa, né? Cronograma de renegociação de dívidas. Desenrola Brasil. Vamos agora saber quando que vai acontecer, como que isso funciona. Então, em julho, serão realizados os leilões de descontos das dívidas da faixa 1. Os leilões serão feitos por categoria da dívida, como cartão de crédito ou companhia de telefone. Pelo que eu percebi, vai acontecer leilões, né? O jeito deles estarem arrumando, fazendo o programa dar certo. Os maiores abatimentos terão prioridade na fila para a contemplação no programa. Agosto. A plataforma será aberta para os devedores, que deverão acessá-la com seu usuário. Então, em agosto, pelo GOV.BR, que é o seu login, você vai conseguir estar acessando a plataforma. O cidadão deve checar se há oferta de desconto para a sua dívida. Lembrando que a adesão das empresas não é obrigatória. Havendo oferta de redução do débito, o devedor poderá renegociá-la na própria plataforma. O governo estima que a plataforma ficará disponível pelo menos dois ou três meses. Então, é isso, gente. Notícia de hoje. Ficarei por aqui. Se Deus permitir, nos vemos na próxima. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau.